Onde mora uma princesa chamada de Rapunzel Onde mora uma princesa chamada de Rapunzel Joga as tranças Rapunzel Joga as tranças Rapunzel Vou puxar o seu cabelo Soca dão de pau na chota Linguada no grelo Joga as tranças Rapunzel Vou puxar o seu cabelo Soca dão de pau na chota Linguada no grelo Joga as tranças Rapunzel Vou puxar o seu cabelo Soca dão de pau na chota Linguada no grelo O chapéuzinho vem aí, no atalho da floresta Lobo mal chegou primeiro, com minha voz só volta ela Toca e toca, entra netinha, dá um beijinho na vovó Os meus olhos são bem grandes, é pra te ver melhor O meu nariz é bem grande, pra te gerar melhor O meu pau desse tamanho pra querer fiz Pra começo eu tô sem dó, os meus olhos são bem grandes É pra te ver melhor, o meu nariz é bem grande Pra te gerar melhor, o meu pau desse tamanho pra comer seu cu sem dó O meu pau desse tamanho é pra comer seu cu sem dó Pra comer seu, pra comer seu, pra comer seu, pra comer seu cu sem dó Tipo, tipo nos contos de faderro andando no alazão Igual história da Disney no mundo da ficção Enquanto o castelo grande com a torre lá no céu Onde mora uma princesa chamada de Rapunzel Onde mora uma princesa chamada de Rapunzel Joga as tranças Rapunzel Joga as tranças Rapunzel Vou puxar o seu cabelo Sou cadão de pau na chota Vem guarda no grelho Joga as tranças Rapunzel Vou puxar o seu cabelo Sou cadão de pau na chota Vem guarda no grelho O chapéuzinho vem aí no atalho da floresta Lobo mal chegou primeiro Com minha voz só volta ela Toca e toca e entra netinha Dá um beijinho na vovó Os meus olhos são bem grandes É pra te ver melhor O meu nariz é bem grande Pra te cheirar melhor O meu pau desse tamanho Pra que fiz? Pra começo eu tô sem dó Os meus olhos são bem grandes É pra te ver melhor O meu nariz é bem grande Pra te cheirar melhor O meu pau desse tamanho Pra comer seu cu sem dó O meu pau desse tamanho É pra comer seu cu sem dó Pra comer seu, pra comer seu, pra comer seu cu sem dó